Oi gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês, não reparem o descabeleixo aqui, ok? Será que é o modelo? Senhor amado! Hoje é segunda-feira, dia das crianças, feriado, né? E eu vou ver se eu consigo terminar o meu jardim, que é aquela parte onde que tava os tijolos, né? Aí eu vou ver se eu consigo tirar, meu esposo tá aqui, ele tá ajeitando o quintal. Depois eu vou gravar um diário de obra, mostrando como que está a nossa área. Detalhe, a pessoa arruma a unha, depois de muito tempo, a pessoa está com a unha arrumada. Ó, eu quero fazer alongamento, minha unha tá muito curtinha e ela não para grande. Quebra, lasca, brusetelo. Aí eu quero fazer o alongamento, ver se eu consigo, porque a pessoa que é toda agoniada, ela tem agonia até de alongamento, aí eu vou ver se eu consigo ficar com alongamento. É... a minha dona menina, tá lá na cozinha trabalhando, ó. A minha dona menina, minha amiga, e eu vou terminar o jardim. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, para não perder os próximos vídeos. Bora lá! Pessoal, olha que gracinha que está a minha graminha. O tempo está assim meio nublado, querendo chover. Ó, tava um sol quente agorinha e eu esperei dar uma refrescada pra mim terminar. Então tá assim, não repara bagunça que os brinquedos do meu tutim tá pra cá, por causa da construção, né? Aí tirou dali, do caminho do pessoal. A minha avó me deu uma mudinha dessa... na verdade eu dei pra minha avó, depois eu perdi a minha e minha avó me deu de novo. Me deu dessa, me deu dessa aqui que eu já vou plantar também. E aí eu plantei, não gravei pra vocês, a espada de São Jorge. Eu acho que essa aqui é a lança de São Jorge, que chama. Vou tirar esse aqui daqui, plantei esse aqui no chão também. Isso aqui eu nem sei se vai pegar, acho que não, hein? Vou ter que pegar outra muda ali. Esse tijolo aqui, eu vou tirar ele agora e pôr ele pra ali. Meu esposo tava arrumando, ó, belezinha que tá ficando ali. Essa mesa a gente vendeu, vai tirar dali já. E então agora eu vou tirar esse tijolo. Essa plantinha aqui eu vou tirar uma mudinha dela, que tá bem feinha. Vou plantar no vasinho. Isso aqui também eu vou pôr fora. Tô achando feinha ali, vou pôr fora também. Então eu vou plantar aqui agora. E depois eu vou colocar a brita aqui também, pra ver que vai ficar bem bonitinho. Essa parte aqui. É, aqui eu coloquei essa aqui de provisório. Gente, olha que lindo que ficou o lírio aqui. Esse lírio tá de provisório também. Esse lírio, essa babosa tá de provisório aqui. Esse vaso, porque eles vão pra área depois, na hora que estiver pronto, né? Esse aqui é o sol, que tá ajudando um pouco pra minha bromélia. E aqui é de eu plantei as bromelinhas ali, né? Depois eu vou até colocar um pouquinho de brita ali também. A gente cata dessa forma. Gente, eu acho que vai chover, tá até atrovejando pra lá. E ali tá a tenda do meu tia ainda, que a gente não devolveu pra ele, que a gente vai devolver. E tem umas plantinhas ali que também tá bem feinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar os tijolos e colocar pra lá. Música 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 Pessoal, então, por enquanto eu finalizei essa primeira etapa. Depois eu vou falar o projeto que a gente tem também, lá no fundo da casa, pra fazer no jardim. E, como vocês viram, meu esposo, eu comecei a colocar e ele terminou de colocar pra mim. Então, dessa forma. Ó, essa mangueira a gente tem que arrumar uma... Uai, Bela, que é esse? A gente tem que arrumar uma roda de... Uma roda velha, né? Aro de roda velha de carro pra gente enrolar a mangueira. Gente, tá um vento aqui, um vento. E aí, a chuvinha... Vem não, foi só o vento. Foi só o vento que veio. Mas, glória a Deus pelo vento também. Então, por enquanto, ficou assim, tá bem simplesinho. Até, aos poucos, eu ia arrumando umas plantas mais bonitas. Assim, própria pra jardim, né? E, por enquanto, ficou dessa formazinha. Coloquei aqui. Faltava arrumar só essa parte, né? Lá tem uma orquídea. Ficou lá daquela forma. Quero comprar buchinho pra colocar quatro de cá. Quatro dali, os buchinhos. E aí, vai ficar bem bonito. E aí, vai ficar bem bonito. E aí, vai ficar bem bonito. E aí, vai ficar bem bonito.